O completão, pegando todas as áreas, costas, tudo. Beleza? Mas, sem mim, começando com aquecimento, tá? Então, como que a gente vai começar aquecendo esse corpo? Vamos começar polichinelo, tá? Já soltando. Trinta polichinelos, trinta saltinhos, trinta polichinelos, trinta corrida. Solta o braço lá atrás, dez vezes para trás, dez vezes para frente, respira. De novo, trinta polichinelos. Agora, trinta corridas lá atrás, esticando esse pé, batendo o calcanhar lá no popô. Mais trinta polichinelos, e aí, mais soltura para trás. E aí, a gente vai soltar para o lado, só acordando o corpo, espreguiçá-lo em cima e relaxar. Depois, eu mostro o restante, ok? Agora, para dar aquela aquecida mesmo. São cinco, seis, e sete, oito, preparo e depois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinto, dezesseis, dezessete, doito, nove, vinte, dez, nove, vinte. Oito, oito, sete, oito, 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 oito Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, respira, solta a perna. Vamos para a segunda vez. Sete, cinco, seis, sete, oito, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, cinco, dezesse, sete, oito, sete, dez, nove, oito, sete, três, cinco, quatro, três, dois, um, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, três, nove, oito, sete, oito, sete, oito, sete, oito, sete, oito, sete, oito, sete, Mais, dois, três, sete, respira, espira, isso, alonga. Isso, respira um pouco Vamos para a segunda etapa Respira, outra vez de música aqui Isso Vai lá Segunda vez, agora a gente vai fazer polichinelo Mesma coisa E depois do polichinelo Vamos fazer corrida com o pé atrás Polichinelo de novo E aí a gente respira mais uma vez, tá bom? Só solta lá atrás, solta lá atrás Olhando lá para trás mesmo Sente, sabe, estralar essa coluna Soltando bem esse corpo Isso, abdômen sempre preso Vai lá Segunda vez, segunda etapa Respirou 5 6 7 E depois E 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 3 6 7 7 7 9 7 Respira Atrás Preparou E 1 2 3 4 5 Estica pé 7 8 8 8 8 2 2 Continua 1 3 4 5 5 6 7 8 8 1 2 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 1 2 3 Relaxa 8 6 5 6 6 7 Continua 3 4 5 6 7 Abre o braço 1 2 3 4 5 3 6 Vamos lá 1 2 6 4 5 6 7 7 Divisão 1 2 3 5 4 Continua 3 7 Outro lado 1 2 3 4 5 6 7 Na casa 1 2 3 4 1 3 7 8 Vira Relaxa Relaxa Balança de um lado para o outro Vai lá E voltou Respira Isso Respirou Vamos fazer agora Trabalho ainda também para aquecer e soltar um pouquinho A gente vai fazer alonga 1 Voltou Alonga 2 Voltou Alonga 3 Uma parte lá da coxa 10 vezes Depois vai fazer 1 2 3 4 Vira 5 6 7 8 Volta 1 2 3 4 Vira 5 Sem a mão 7 8 Transfere Para o outro lado 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Juntou Ok? Primeira parte Depois a gente vai fazer Só 1 E volta E 2 E volta 10 vezes também Abre Força 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 Aquecendo Essas Pernas Sempre lá Para baixo Cuidado Para não Ultrapassar Joelho Joelho Na altura Do calcanhar E Quadril Lá Para baixo Corpo Em cima Perna De trás Esticada Ok? Vamos lá? Prepara Um espacinho Vamos lá? 5 6 3 Forte Agora sim E 1 Voltou E 2 Voltou E 3 Voltou Volta Volta Faça Continua Vai Embaixo Voltou De novo Voltou De novo De novo Volta 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 Mais uma vez Continua Mais Isso Abula 1 2 3 4 5 6 Vira 1 2 3 4 5 6 7 8 Vira 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 8 Vira Abaixo Esse quadril Junto Voltou Isso Respira 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 um pouco Esse quadril daqui mais baixo, viu? Esticar mais o joelho A gente vai repetir Mas vamos pro segundo Primeiro e depois a gente repete Ok? Vamos lá Segunda posição E 5 6 Abunda 1 Voltou E 2 Pode deixar o braço em cima E 3 Voltou E 4 Voltou Mais E Voltou E Foi Voltou Mais 2 Voltou E De novo Ficou Força Lateral 1 2 Empurra 3 4 Outro lado 5 6 7 8 Palma da mão no chão Balança De um lado Para o outro Abre esse quadril Sobe E Volta Mais 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 Uma vez No nosso agachamento Abrindo bem a perna Ok? Vamos lá 5 6 7 8 E 1 Voltou E 2 Voltou E 3 Voltou Melhor E 4 Voltou 5 Continua 6 Voltou E Prende a vitrome Volta 4 Volta Última vez Ficou Afunda E 2 Abaixa Abaixa Puxo 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 E 2 Desforça 3 E 4 Vira Puxo E 2 Desforça 3 E 4 Volta 5 E 6 Abunda Entra Abunda 2 1 2 3 E 4 Vira 5 E 6 Estica a pé 7 Volta 2 E 1 2 3 Voltou Vira Devagar Volta Volta Respira Prepara Segunda Posição 5 6 E 7 Foi 8 E 1 Estica E 2 Estica E 3 Estica E 4 Estica Mais 5 Abre Joelho 6 Estica E 7 Estica Mais 8 Esticou E 9 Esticou 10 Volta Força 1 E 2 E 3 E 4 Outro lado Respira Respira Bom Deu para dar uma aquecida na virilha? Ótimo Ó Ó Vamos fazer agora a sequência Ainda em pé Braços lá em cima A gente já meio que fez ele Mas a gente vai fazer um pouco mais Pensando Contrai abdômen 1 2 Solta 3 4 Contrai 5 6 Solta Mondose lá atrás 8 vezes Depois Lá em cima 2 Solta 3 4 5 6 7 8 Lá em cima 2 3 Espreguiça Alcança Alcança Lá atrás Ok? Joelhos esticados Pés paralelas Vai abraçar a perna direita Abraça 1 2 Força 3 4 Abraça a esquerda Força Direita dobra Ops Esquerda dobra Abraça a direita E esquerda Direita dobra E abraça a esquerda Ok? Subiu 90 graus Sustenta E vai Abrir o braço Fechar Abrir o braço Fechar Abrir Fechar E ficar Cresceu E junta Os pés Só isso Ok? Joelhos esticadérrimos Pés paralelo Quero que sinta alongar posterior Aqui no 90 graus Quero Barriga presa Braços Abre E fecha Abre E fecha Trabalhando essas escápulas E também Aqui Na lombar Lombar não É costelas Ok? Vai lá? Preparou? 5 6 7 8 1 2 3 4 9 5 6 7 8 1 2 3 4 7 6 7 De novo 1 2 3 4 Com trás Abdominal Abdominal E 1 2 3 4 Com trás Com o bico vai lá no chão 1 2 3 4 Desce 5 6 7 8 De novo 1 2 3 4 E foi 7 8 Mais 2 3 4 5 6 7 8 Última vez E vai na perna direita Foi 5 6 7 Esquerda 2 3 4 Dobra direita Foi Dobrou 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 Outro Outro lado Foi Subiu Dobrou 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 9 4 1 2 Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Ficou Ficou 1 Fica 2 Fica 3 Fica 4 Fica 5 5 6 6 7 Calma Respira Isso Respira Pega bem a posterior quando a gente fica aqui Mas eu não posso soltar Não Firme Deixa alongar só atrás Beleza? Respira Respira Vamos fazer agora Mão Alambar Rotação Lá na frente Bem lento Depois a gente vai mais longe Lá longe 4 vezes Ok? Foi na 4 4 vezes Depois a gente vai fazer Braço Cruzado Cão 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 Sem cair Sem nada No máximo que você conseguir Olha lá atrás E volta Olha lá atrás Mais Volta 4 vezes E na quarta vez Relaxa Totalmente Lá Ok? Vai no máximo que vocês puderem Mas sem se machucar É só pra dar uma aquecida ainda Tá? Bora lá Mão Mão Vai se desalobar Comigo só girando Foi 1 Aquece Se espreguiça Isso E 2 Pequenininhos Isso Mais 3 Continua Isso E última vez Agora vai ser grande Lá atrás 1 E relaxa a cabeça 2 Relaxa a cabeça De novo 3 Relaxa a cabeça Bom E última vez 4 Relaxa a cabeça Isso Mão Abraçando o corpo Só espreguiça Vamos lá Atrás 7 8 E 1 Voltei Voltei Foi 2 Voltei Estica os joelhos 3 Voltei Última vez 4 Relaxa Contrai Óculos Abraços E deixe ele cair lá Mexe De um lado Para o outro Isso Volte Isso Respira Bom Vamos agora Para o trabalho Para o trabalho dinâmico Ainda Vamos fazer Um agachamento E um chute Ok Então vamos lá Agachou Lá atrás 1 Chuta 2 3 Chuta 4 Nesse chute Não tem problema Jogar um pouquinho para frente Porque a gente quer Realmente aquecer Essa Virilha Essa Esse quadril O agachamento Ele é dobrado Ops É aqui dobrado E eu posso chutar O máximo Ok? Posso dobrar levemente O joelho Mas se puder esticado Ótimo E no flex Tá? Flex E volta Flex E volta E volta O máximo que você conseguir Forte 10 vezes com a direita 10 vezes com a esquerda Beleza? Depois a gente vai para a outra parte Vamos lá Na minha contagem mesmo Tranquilo Prende o abdômen Para não cair Vamos lá 5 6 7 8 1 Chuta 2 Explode 3 Explodiu Bom E 4 Agacha E 5 Com a mesma perna ainda E 6 Chuta bem alto E bem na frente do nariz 7 São 10 8 Acabando Prende o abdômen 9 Para não cair 10 Respira Respira Isso aí Respira O que vai ajudar vocês não caírem? Não cruza tanto a perna Tá? Senão perde a estabilidade Dobrei Aqui Ó Força Veio lá de trás E chutei E o abdômen firme, né? Para não cair Vamos lá Para o outro lado Mais 10 Preparou? 5 6 7 8 E 1 Chuto E 2 2 E 3 E Explode essa perna Chuta Isso E 4 Pensem que você não gosta de abrir 5 Vai lá E 6 Bom E 7 Acabando Agacha bonitinho Cuidado para não cruzar 8 Essa perna 9 10 Respira 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 Ó Vamos repetir Mais 8 Pelo menos Com técnica, tá? Tudo nessa vida também a técnica conta Cuidado Para não cruzar a perna E ó Quando eu vou fazer o plié O agachamento Agacho Direção do popô Ou na mesma direção do joelho Nada de ficar assim Ou jogar assim Tá? Não Na mesma direção E eu Chuto Na frente do meu Nariz Ok? Mais uma vez Trabalhando força também Porque a força do glúte vai ajudar a sustentar a perna lateral A perna frente Então bora lá Vai lá Prepara Respira Preparou 5 6 5 6 7 8 E plié fundo Juntei E chuta Bom Explode Mais Melhor Explode 4 E 5 Melhor E 6 Cada vez mais alto 7 Vamos a 8 Dessa vez 8 Melhor Virou pro outro lado 7 8 E 1 Voltei 2 Voltei Abdobe forte 3 Voltei No nariz 4 Voltei 5 Voltei 6 6 Vem Abdobe 7 E 8 Respira Solta um pouquinho Que eu sei que dói Se quiserem dar uma bebida de água pode beber Água Beleza Beleza Isso aí Tudo bem? Por enquanto Isso Ó Agora A gente vai fazer quase a mesma coisa Só que lateral Agora Tá? Então a gente vai fazer 1 Lado 2 Agora eu cruzo essa perna Tá vendo? Cruzo E chuto Pega a impulsão do plié E joga a perna o mais alto que você puder Agora eu não posso cair pro lado Eu tenho que estar firme com esse abdômen E chutar Lateral Ok? A lateral Pensa sempre em jogar Atrás do ombro Nunca na frente Tá? Bem lado mesmo Na orelha Vamos lá Sem que mate um pouquinho Mas a gente já trabalha a força E Flex junto Explode essa perna Dinâmica Vamos lá Cinco E Seis E Sete Bem tranquilo Oito E Um Voltou Dois Voltou Três Voltou Quatro Voltou Cinco Voltou Seis Voltou Voltou Sete Frente abdômen Volta Oito Volta Nove E Dez Solta Outro lado Volta Vamos lá Nove Sete Oito E Um Voltou Dois Voltou Três Voltou Quatro Volta Cinco Volta Seis E Sete Tá acabando Oito Controla Nove Nove Ai Tá bom? Até eu Dez Ui Respira Viu? Até eu Tá aí Respira 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 um pouco Certo? Tranquilo Agora Vou descansar um pouco a coxa Vamos lá Pra Pra barra Ou pra parede Eu não sei o que vocês estiverem aí A gente vai fazer assim Vou mostrar pra vocês De costas Mas vocês podem fazer de frente Ó Tanju Com a perna Da frente Ok? Tanju Prepara E a gente vai fazer Grande batemã Na cabeça Em atitite Ó E Um E Volta E Dois E Volta O que eu quero? Não quero isso aqui ó Vou mostrar de lado Não quero isso Volta Tá? Não E também não quero isso aqui ó Não A perna vem na cabeça O corpo ele desce quase que bem pouquinho Tá? Bem pouco Ele tenta não descer E a perna O calcanhar é como se viesse aqui no meu queixo Tá? Pensa nisso Então Vou fazer braço lá em cima E vou fazer Grande Volto Deixa a cabeça até reta Grande Volto Beleza? Dez vezes E dez vezes pro outro lado Vamos lá? Tranquilo? Prepara Vai lá Vai lá Cinco E seis Foi E Um Volto Volto Voltou E Três Voltou Quatro Voltou Cinco Voltou Seis Voltou Fecha a cabeça Sete Voltou Oito Voltou Nove Bom E o último Isso Outro lado Deixa a cabeça reta Lembra da cabeça reta lá pra frente A perna que vem na cabeça Cinco Seis Sete Outro lado E Um Voltou E Dois Voltou E Três Voltou Esclode Quatro Vai lá E Cinco Voltou E Seis Pensa nessa perna muito alta Voltou E Nove Voltou E Dez Volta Respira Bom Respirou Isso aí Deu pra dar uma crescidinha Vamos fazer agora Paralelo Hoje a gente tá deitadinho Tá em pé Paralelo Perna juntinhas Braços Lá em cima Cambre Um Dois E Três, quatro, oito vezes Tá Não quero Não Joelhos esticados Corpo preso Começa lá por cima E volta Tá Vamos fazer quatro pra direita Quatro pra esquerda Tá Deixa o braço grudado na orelha E vai lá atrás Não deixa ele cair pro lado Tá Nunca Vamos lá Vamos lá Prepara Cinco Seis E Sete braços Foi E Voltou Joelhos Dois Volta Volta Três Volta Volta Quatro Vira pro outro lado Isso aí Preparou Sete Oito E foi Volta E dois Volta E três Três E quatro Estica joelhos Meninas Isso Contrai Lá um pouco Lá na frente Isso Relaxa 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 a coluna Isso Fica lá Respira Volta 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 Ainda Segurando na barra Força Tão de boa Trás Ok Corpo Reto Sem mexer Vamos fazer Um E Dois E Três E Quatro Dez vezes Na décima vez Fica Um E Dois E Três E Quatro E Cinco E Seis Dez vezes Vai descer Noventa graus Fica Um Dois Três Quatro Dez E volta Ok Trabalho pra Lombar Pra gente sustentar Essa perna depois Não caia Na barra Tá Corpo reto Não deixa cair assim Lateralmente Beleza E estica o joelho como uma flecha Lá atrás Vamos lá Piquê Dez tempos Não precisa ser tomo de ó É mais pra força Vamos lá Cinco Seis Cinco Seis Sete Oito Um E Dois E Três E Quatro E Cinco Cruza a perna Seis Estica o joelho Sete Tá acabando Oito E Nove Nove Piquê Sempre a mais de mão Ficou E Sobe Nove E Dois E Três E Quatro E Cinco E Seis E Sete Oito Nove Dois Três Quatro Sustenta Cinco Seis Forças Sete Oito Dois Três Quatro Não Morre Sete Volta Respira Isso Não podemos morrer, né gente? Calma aí Deixa eu mostrar aqui só um detalhezinho pra vocês Ó Quando a gente for fazer noventa graus Não precisa a perna de baixo até tomar D, ó, tá? Pensa comigo Perna atrás Não é ao lado É atrás, tá? E aí Quando eu for fazer mais que noventa É só Eu desço E eu subo É essa força da lombar, tá? Dessa parte aqui O glúteo junto com o abdômen Que vai ajudar vocês a subir essa perna depois Então Eu só quero esse trabalho Sente ali trabalhando Não precisa fazer um grambate manzão, não É só trabalho pra consciência Pra força, tá bom? Vamos lá pro outro lado Pensa nesse detalhe dessa limpeza técnica Vamos lá Cinco E a perna com uma flecha esticada lá pra trás Seis E sete Piquei E Um E Dois E Três Melhor Quatro Atrás do corpo Cinco E Seis E Sete E Oito E Nove Dez Ficou Mais que noventa Um E Dois E Três E Quatro E Cinco Tá acabando Seis E Sete E Oito Noventa graus Um Dois Três Quatro Fico Cinco Seis Estica a perna Sete Oito Nove Volta Dez Isso Solta um pouquinho Bom Sei que dói Já vamos finalizar essa parte Agora Eu quero Deixa eu ver Tem gente que soltar com parede, né? Tudo bem Quem tiver com a parede vai fazer o mais difícil Quem quiser fazer o mais fácil Faz o mais fácil E quem quiser fazer o mais difícil Faz o mais difícil Vai ser De frente Pra barra Ou cadeira E a gente só vai fazer Noventa graus E eu vou descer Panchê E Volta Panchê E Volta Quem não tá com a barra Assim E não pode segurar assim Vai fazer Mais Um pouquinho mais difícil Mas foi E Panchê E Volta E Panchê E Volta Tá bom? Só pra força também Agora na parte posterior Vocês vão sentir Tá? Dez meiazinhas Com o pé esticado E os joelhos esticados O máximo Bora lá? Preparado O corpo desce, né tia? Agora o corpo desce, né tia? O corpo desce e a perna sobe Junto Noventa graus Não mais do que isso Ó Não desce mais do que isso No caso Ó A perna vem e o corpo vem Os dois Noventa graus E volta Pela força da voltar E eu vou E eu volto Depois isso aqui Vai ser o nosso Panchê lá embaixo Só pra fazer Panchê A gente precisa ter essa força Ok? Só cuidar Vai lá Dez vezes Cinco Seis Sete Subiu noventa Oito E desço Um E dois Eu subo Três Quatro Desço Um E dois Subo Três Quatro Tá bom Um Dois Força Três Quatro E um Dois Subo Três Quatro Tá acabando Um E só noventa Corpo Três Última vez Vamos fazer oito Fica lá um pouquinho No Panchê Um Dois Três Quatro Cinco Seis Volta Isso Ó Cruza a perna Assim E alonga um pouquinho o corpo Isso Senta Alonga Só pra relaxar um pouco Isso Outro lado Vamos lá Cinco Seis Sete E subiu Oito Foi Um Dois Volta Três Quatro E um Dois Volta Três Quatro De novo Um Dois Três Quatro Última vez Um Dois Três Ficou Um Dois Três Quatro Subo Cinco Isso Cruza a perna Alonga Isso Deixa o corpo cair Isso aqui também ajuda bastante no D.O. Faça esse alongamento diariamente Pode sentar também lá embaixo Isso E alongar Essa perna Alonga o outro lado De novo Sentada Agora Uhum Força bem Deixa sentir o glúteo lá Isso Isso Voltou Bom Só pra gente finalizar essa parte do poichê junto com a parte posterior da coxa A gente vai fazer quarta posição Alonga Um Dois Três E vai descer lá embaixo Quatro Força Um Dois Três Quatro Flex Cinco Seis Sete Oito Meia Ponta Dois Oito vezes E relaxou Prepara a Tanju Grã Um Grã Dois Grã Três Oito vezes Fica Eu abraço meu tornozelo Foço Nariz No Tornozelo Respiro Subo Troquei a perna Ok Joelhos totalmente esticados Tá E a gente vai fazer esse trabalho de força lá também Prepara lá Preparou Cinco Seis Sete Oito Braço Um Dois Relaxa Três Quatro E força Cinco Seis Estica joelhos Sete Oito Nove Flex E flex Espada à frente Dois Três Quatro Estica joelhos Sete Oito Oito Meia Volta Um Desceu E dois Desceu Meia Volta Voltou Voltou E dois Voltou E três Voltou E quatro Força Vai E cinco Voltou E seis Voltou E sete Voltou Oito Vai Fica Abraça Um E dois Estica O joelho Lá Em cima Ficou 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 A mão pra mais Cabeça No joelho E relaxou Subiu Recupera O ar Isso Respira Pro outro lado Vamos lá Respirou Prepara Cinco E seis Estica bem joelhos Sete E oito Cresce Um Forçou Dois Forçou Três Forçou Quatro Estica joelhão Cinco Linha de perna Seis E sete Abraça esse pé Flex Um Flex Dois Flex Três Flex Quatro E fica Cinco E seis Relaxou Vai preparar Meia ponta Foi no um E desci Meia ponta Dois E desci Meia ponta Três E desci Meia ponta Quatro E desci Tá acabando Cinco E desci E seis E desci E sete Desci Só oito Preparou Tanju Grand Batemã Voltou Grand Batemã Estica joelho Grand Batemã Voltou Grand Batemã Voltou Mais um Explode Dois E volta Um Foi E vai mais um E vai ficar Estica joelho No pé E dois E três E quatro Estica mais No seis E sete Relaxou Volta lentamente Isso Bebe uma Avinha E a gente vai Para o chão Respirar Um pouquinho Ok Deixa eu pegar aqui O tapetinho Vamos para o chão Estão morrendo? Não Está de boa? Está muito pesado? Qualquer coisa me fala Porque às vezes eu não tenho noção das coisas Tá? Vamos lá Prepara Que agora a gente vai para o chão Ó Agora um pouquinho para virilha Quadril Perna ao lado Tá? A gente vai deitar a lateral Braços bem esticadão Lá ao lado Perna bem Andeona Lateral também Esticada Vamos fazer Oito Gramatimans Bem dinâmicos Depois Oito Developers Ok? Developer 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 Depois vai fazer Só passe E encaixa Passe E encaixa Passe E encaixa Passe Esticou Força Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu vou forçar agora a minha perna Pegando por aqui Só que eu não vou fazer o comum Que é isso aqui Eu vou deitar o meu corpo E vou forçar lateral Ok? Deixa eu mostrar para esse lado Ó Essa perna aqui Vocês vão forçar bem lateral Atrás do ombro Braço fica em cima E eu vou puxar 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 Aquela perna lá totalmente esticada Depois eu relaxo E viro para o outro lado Para fazer o outro lado Ok? Lembrando sempre que o quadril Ele está encaixado Mesmo que eu Estou ali Quadril bem Encaixadinho E ó Essa parte aqui É mais para a consciência Tá? Essa parte aqui que a gente vai fazer Até Vou deixar já um exercício para depois Quem tem uma bola Faz o exercício para a bola depois Só enquanto vocês respiram Bola no quadril No joelho Aqui ó Você vai pegar Ok? Você vai fazer tanto esse Para andeor Quanto esse aqui Não desencaixa Traz joelho No ombro E volta para ser Joelho No ombro E volta para ser Tá? É esse trabalho de consciência Aqui você vai trabalhar mais essa força Pressionando a bola E encaixando bem esse quadril Sem fazer isso assim Ok? Fica aí a dica de exercício depois também Para vocês fazerem ao longo da semana Enfim Mas vamos lá Deitou lateral Corpo bem retinho Barriga bem presa Vai lá Prepara Todas isso Oito gramatimãs Oito developê Oito passezinhos Força, força, força Pegou a perna Deitou Vamos lá Cinco para quadril Isso daí Seis E sete Preparou E foi Um E Dois E Três E Quatro E Cinco E Seis E Sete E oito Develou pelo Um Volta Esticado E dois Volta Esticado Três Voltou Esticado E quatro Voltou Esticado Explode Cinco Volta Esticar Seis Cadê o esticado? Sete Bem lateral Oito Vai ficar Parcer E E Dois Isso Três E Quatro E Cinco Está acabando Seis E Sete Develou P Forçou No um E Dois Na orelha Três E Quatro Força o cinco Força o seis E sete Pegou a perna Vai lá Pega a perna Calma E agora a gente vai deitar Foi Deitei E força Na orelha Um E Dois Coloca a mão No lado Isso Três Vai lá Força Estica a joelha Cinco Seis Sete Oito Fica Nove Dez Desce lentamente Essa perna pela lateral Pela lateral Isso Galera Força aí Para trabalhar Bom Virou para o outro lado Volta aí Deitou Prende esse abdômen Vai lá Estica esse pezão Lá do lado também Cinco E Seis E sete Prende Poupou Oito Isso Deita de diagonal Amanda Sete Oito E foi Um E Dois Estica o joelho Três E Quatro E Cinco E Seis E Sete E Oito E Nove E Dez Eu fiz mais Eu acho Developer Um Voltou esticado Developer Dois Voltou esticado Developer Três Voltou esticado Developer Quatro Voltou esticado Continua Cinco Volta esticado Seis Volta esticado Sete Acabando Oito Vai ficar E força Um E dois E três Eu errei Passei Passei Primeiro E volta Passei Primeiro Desculpa Passei E voltou Passei E vai forçar E força Um Força dois Força três Estica o joelho E cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bom Pegou a perna Encaixou Lateral E virei Ai meu Deus E foi Forcei Um Dois Deita lá Três Quatro Estica o joelho Cinco Seis Está acabando Sete Oito Aguenta firme Um e dois Estica o joelho cada vez E relaxa lateral Lateral Isso Faz uma borboletinha Só abre o quadril um pouquinho Balança Respira Respira um pouco meninas Porque eu vou mostrar a próxima combinação Joelhos lá esticados lá em cima o máximo que conseguir Vamos fazer abre e fecha Abre e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito de novo Sobe Um e dois e três e quatro e sobe cinco e seis e sete e oito Força Põe a mão aqui ó nas pernas e força um e força dois e força três e força quatro e volta cinco e seis e sete e oito Tá bom? Ah tá muito fácil Eu quero Eu quero sei lá Dificultar Pega um Alguma coisa maior Uma almofada Um sei lá Deixa eu ver aqui uma coisa Por exemplo Tenho esse Este stepzinho aqui Pegou lá o step Ou o livro Que não seja tão né difícil Deita E a gente força mais Tá bom? Cada vez mais a gente vai aperfeiçoando Beleza? Mas se tiver difícil já Não Deixa lá sem nada Vamos lá Esticou a perna Vou fazer depois aqui pra mostrar isso Cinco Eu quero a perna bem esticadona Seis Sete E oito Foi Um E Dois E Três E Quatro Suba abdominal Cinco E Seis E Sete E Oito Fecha de novo Um E Dois E Três Vamos lá Quatro Abdomen Cinco E Seis E Sete E Oito Força Um E Dois E Três E Quatro Eu forço Cinco Forço Seis Forço Sete E respira Oito Fecha um pouquinho a perna Isso Mais uma vez Pode ser Vamos lá Última vez Dessa sequência Esticou Joelhos lá em cima Cinco E Seis E Sete Preparou E Um E Dois E Três E Quatro E Cinco E Seis E Abdominal Um E Dois E Três E Quatro E Cinco Seis Tá bom Só força agora Sete Oito Força Um Dois Três Quatro Força Cinco Balança Seis Sete Oito Pensa em abrir Dois Três Quatro Fecha lentamente Cuidado pra não machucar Isso Respira Bom Isso aí Respirou Ainda Deitados Deitadas Vamos fazer Tesourinha Uma perna E a outra esticada Vai fazer Um E Dois E Três E Quatro E Cinco E Seis E sete Oito Vai forçar Um Dois Três Quatro Deito Cinco Seis Sete Oito E Outra E Outra etapa Um Voltou Dois Voltou Três Dez vezes Na décima vez Deito Um E Dois Flex Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E Um Dois Três Quatro Flex Cinco Seis Sete Oito Bem na frente do nariz Ok? Vamos lá? Ótimo Preparou? Trabalha também pro abdômen né? Brincadinhas Isso Cinco E Seis E Sete Vai fazer tesourinha Oito E foi Um E Dois E Três E Quatro E Cinco E Seis E Oito Força Um E Dois Três Deitei Quatro Puxa no nariz Cinco Puxa no nariz Seis Estica joelhos Sete Oito Outro lado Um Puxa no nariz Dois Três E Quatro Estica os joelhos Cinco Seis E Sete Deixa a perna cair Oito Prepara Abdominal Com a perna levando na frente Cinco Seis Sete Oito Um E Dez Dois E Dez Três No nariz E Quatro Desceu E Cinco No nariz E Seis Não morre E Sete Tá acabando E Oito Desceu E Nove Desceu E Dez Puxou A perna E desce Joelhos esticados Vai lá meninas Estica pé Esticou pé Mais pé Mais pé Mais pé Já deitou Flex Um E Dois Flex Três E quatro Estica joelhos Vai Pensa nessa perna lá na frente Isso E relaxa A outra perna Primeiro eu faço um abdominal Subo Ó Costas retas Isso E eu deito Foi Um E Dois E Três E Quatro E cinco Estica esse joelho Estica mais Mais Não deixe o joelho dobrado Pensa lá Flex Pensa no adagio lá na frente Depois Relaxou Isso Respira Isso Ó Última Coisita A gente vai fazer Aí depois a gente faz um relaxamento Ok? A gente vai fazer Deixa eu ver como eu mostro pra vocês Acho que assim vocês vão conseguir ver Acho que assim vocês vão conseguir ver Deitadas, tá? Também o abdominal é mais pra abertura Aí a gente vai fazer E Um Voltou E Dois Voltou Tentando jogar a perna lá pra trás Três Voltou Dez vezes Na décima vez Eu vou subir E vou forçar 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 Cada vez mais E relaxar depois Tá bom? Mas eu quero que explode E volta Explode E volta Beleza? Tranquilo? Bora lá Prepara Cinco E Seis E Sete Pensa em negativar essa perna Foi No Um Voltou E Dois Voltou Três Voltou Força Quatro Voltou E Cinco Tá acabando E Seis Vai lá São dez E Sete Não corre E Oito Foi E Nove Tá acabando Dez Sobe na perna E força Lá na frente Um E Dois Negativa Três E Quatro Vai forçando Cinco Continua lá Seis Isso Sete Força mais Oito Volta lá na frente Continua Não desiste Vai lá gente Isso Só sentou Agora Senta lá Na abertura Mesmo Onde vocês conseguirem o máximo Respira Isso Deixa eu botar aqui uma música Vamos pra uma parte de relaxar Preparou Ó Ó Deitadas Só me acompanha Tá? Abrindo Deixa lá Massageia a perna Isso Basta um pouquinho Abri o braço E dedo Alonga Alonga Flex Respirando Mandando o corpo todo relaxar Só a cabeça lateral Rotaciona Relaciona Pro outro lado Faz um flex E ponta Volta Relaxa Relaxa o pescoço pro outro lado Relaxa o pescoço pro outro lado Fecha as pernas Coxa vai alongar Cruza lá E deita Força lá pra frente o quadril Deixa ele alongar mesmo Quadríceps Isso Deita Pode deitar Se for melhor Ou deixar só o cotovelozinho Pode abrir a perna Se não tiver sentindo dor Encaixa esse quadril Ficou lá Respira E outro lado Vamos lá Outra perna Alonga bem quadríceps Lá pra fora Isso Sente a costa do erro Empurra a corpô Lá pra cima Pra sentir Volta Vou Cruzou as pernas Uma na frente da outra Puxou E a gente vai Isso, vai na lateral Alonga Vai lá na frente Alonga Alonga Outra perna Foi Cruza E tombou lateral Respira Usufrui Usufrui dessa hora Vai lá na frente Vai lá na frente E relaxa Volta Deitou Pega no torno Pega no tornozelos E só sobe o corpo Respira Deito Abraça a perna E vai lá atrás Dois Relaxa Relaxa E volta E volta Virou de barriga pra baixo Alonga Lá atrás Só um pouquinho Respira Inspira E expira Faz meia ponta Calca a imagem no chão E a cabeça relaxa Lá na frente Deixa o sangue cair Sempre expira Juntou as pernas Volta Volta Lento Isso Sobe a cabeça Outro lado Cruza o braço Outro lado Outro lado Isso Pega a perna Bem tranquilo só E faz lá um alongamentozinho E faz lá um alongamentozinho Isso Não precisa forçar muito Não precisa forçar muito Pode soltar o braço Ver o equilíbrio Outro lado Outro lado Outro lado Isso Solta o braço se puder Respira 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 Só lá na frente Corta a posição Olha lá atrás Respira 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 Só lá na frente Corta a posição Olha lá atrás Ó Ó Ó O braço escorrega pela perna E cai lá na lateral Isso Agora relaxe lá na frente Outro lado Outro lado Outro lado Solta a cabeça Volta Braço 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 E dede Entra A Proud, respira.